Em Barra Mansa, a escola de samba Unidos da Boa Sorte, campeã do ano passado, já está com as fantasias bem adiantadas. Alexandre é o responsável por cada detalhe das peças. Como nos anos anteriores, o carnavalesco reaproveita o material. Quase tudo reaproveitado, quase tudo colado em cima, o mínimo de costura. Eu acho que vai chegar uns 90% de reaproveitamento. Este ano, a escola que possui 150 integrantes, vem com um enredo sobre a magia cigana. Serão três mini carros alegóricos e seis alas. Quatro já estão prontas, como a das baianas, aguardando apenas os últimos detalhes. A ala do Baralho e do Trevo também estão quase finalizadas. Nós vamos falar sobre o conto cigano, sobre a história cigana, a magia cigana. Então nós vamos mostrar uma ala do Trevo cigano, o Baralho cigano, muitos cigano na avenida. Nós pretendemos levar umas 180 pessoas para a avenida este ano. Alexandre assumiu a escola há três anos. Para este carnaval, expectativas lá no alto. O Grêmio Recreativo uniu a boa sorte. Se Deus quiser, o primeiro lugar de novo. Música Música